Parece que foi ontem o início, mas já terminou a Romaria em Louvor ao Divino Pai Eterno em 2023 e deixou no peito saudade. Vamos conferir agora um balanço completo desses 10 dias da maior festa religiosa do Centro-Oeste. O Pai Eterno nos chama, o Pai Eterno nos envia A viver a vocação nesta Santa Romaria O Pai Eterno nos chama, o Pai Eterno nos envia A viver a vocação nesta Santa Romaria Assim como todos os anos, ao final da Romaria, a Prefeitura de Trindade faz um balanço total da movimentação na maior festa religiosa do Centro-Oeste. O Pai Eterno nos chama, o Pai Eterno nos envia A viver a vocação nesta Santa Romaria O prefeito de Trindade, Marden Júnior, afirmou que as forças somadas garantiram o saldo positivo da Romaria 2023. Na segurança pública, nós não tivemos grandes problemas. Nós tivemos aqui em Trindade um momento de muita paz nesse sentido E aqui agradecendo a todas as forças de segurança que contribuíram de forma fundamental para que isso acontecesse Por parte da logística, da limpeza da cidade também, vivemos ao que foi referência esse ano Conseguimos dar uma resposta muito positiva com relação a isso Mesmo com os mais de 3 milhões de fiéis que passaram pela nossa cidade Então tudo isso é somando esforço, somando forças Todos nós, mãos dadas, nós conseguimos este ano fazer uma das melhores Romarias de todos os tempos Uma das maiores Romarias de todos os tempos Mas acima de tudo, a Romaria que mais acolheu o Romeiro com qualidade Para o reitor do Santuário Basílica, o padre Marco Aurélio O resultado da Romaria se deve sempre ao amor dedicado ao Pai Eterno Eu estou muito feliz com o resultado dessa Romaria Feliz porque o Pai Eterno é amor, é compaixão E acolhe todos os seus filhos com braços abertos O abraço do Pai misericordioso E é justamente esta a razão de cada um desses Romeiros que vem à Trindade Que sai de seus lugares, que anda quilômetros e quilômetros para chegar até aqui Para celebrar a fé e o agradecimento Então é importante dizer que o mérito é todo do Pai Eterno É só Ele, a graça, o louvor, tudo o que acontece aqui Na área da saúde foram realizados mais de 1.500 atendimentos Considerados de baixa complexidade Como pessoas em crises hipertensivas ou desidratadas O sucesso da Romaria do Divino Pai Eterno 2023 É resultado da união de várias equipes Que trabalharam dia e noite para fazer dessa festa a mais bela de todas Cada devoto e devota que saiu do santuário renovado Reflete que esse objetivo foi alcançado Olha, mais de 3 milhões de pessoas ao longo desses 10 dias Muitas, muitas confissões atendidas Muitas celebrações mistas, novenas, terços aqui celebrados Essa madrugada a igreja ficou aberta como ficou a Romaria toda 24 horas Muitas pessoas passaram por aqui a noite toda Olha, sem dúvida É graça do Pai e aqui estamos juntos para agradecer Todo o bem e graça que Ele nos concede Durante os 10 dias dessa linda festa O Santuário Basílica recebeu visitas importantes Governo Federal, dois ministros estiveram aqui Das relações institucionais, aqui da segurança Todos eles passaram aqui e perceberam a grandeza Saíram daqui maravilhados por tudo que viram da nossa cidade de Trindade Chegou ao fim mais uma Romaria em louvor a esse Pai Que cuida dos filhos incansavelmente Ano que vem tem mais E com outras experiências e testemunhos de fé marcantes O Pai eterno nos chama, o Pai eterno nos envia A viver a vocação nesta Santa Romaria